Existe um grande clube na cidade Que mora dentro A expectativa é uma das melhores, né? A gente vem evoluindo a cada jogo E a gente vem treinando, trabalhando pra isso E a gente espera fazer um grande jogo e sair com a vitória Claro que a gente tá incomodada com isso também, né? Porque são três jogos sem fazer gol Mas a gente tá trabalhando bastante nos treinos, finalizações E a gente sabe que vai sair naturalmente os gols A gente tá trabalhando finalização, encaixe, né? Tentando evoluir dos outros jogos Vendo os pontos mais fracos E a gente sabe que o Palmeiras joga bastante pelos lados E a gente tá trabalhando bastante isso É sempre bom jogar com a torcida a nosso favor Sempre nos empurrando, nos ajudando E esperamos dar um presente, né? Que é a vitória Que a gente precisa sair nesse jogo com a vitória Que é o mais importante E eu queria aproveitar e convidar toda a Nação Azul Para o nosso jogo contra o Palmeiras Às 18 horas No Sesc Venda Nova E o ingresso é um quilo de alimento não perecível Vou cruzeiro! E o ingresso é um quilo de alimento não perecível E o ingresso é um quilo de alimento não perecível